Tectoy relança a Mega Drive, com direito a cartucho da Turma da Mônica. Samsung traz condições especiais para quem quiser comprar um Galaxy S8. Pornhub oferece presentinho especial para o Dia das Mães. O novo satélite da Telebrás em Embraer é colocado em órbita. Esses são os destaques do Canaltech News, começa agora. Oi, gente! Sexta-feira, só alegria e mais um dia de sorteio pela promoção de um milhão de inscritos. Hoje você pode levar para casa um powerbank solar, mais uma caneca do Canaltech. Ou seja, você que queria tanto uma caneca, não precisa ir em uma floresta de madrugada com três virgens e fazer um pentagrama maravilhoso com o sangue delas, como meu amigo Murilo Edu comentou em um outro vídeo. Veja como participar acessando o perfil do Canaltech no Instagram. Após o aguardado e aclamado lançamento dos Galaxy S8 e S8 Plus, a Samsung anunciou seu programa Trade-in para os interessados em comprar os novos smartphones em suas lojas próprias. Os aparelhos poderão ser adquiridos com condições especiais, a partir da troca de um tablet ou smartphone usado. Segundo a Samsung, os clientes poderão comprar uma parte do valor do S8 ou S8 Plus e ter o dispositivo de troca avaliado no dia do início das vendas, previsto para 12 de maio, para que o Trade-in aconteça. O programa está sendo feito através de parceria com o Trocafone. Para participar, o interessado deve verificar se o dispositivo usado na troca é aceito pelo programa e levá-lo a uma das lojas da Samsung. A avaliação será feita a partir de alguns indicadores, como marca, modelo, ano de lançamento e avarias do dispositivo que será usado como parte de pagamento para a aquisição dos novos Galaxy. As marcas aceitas são Apple, Lenovo, LG, Motorola, Quantum, Samsung e Sony. Vale lembrar que o S8 e o S8 Plus estão em pré-venda e custarão R$ 3.999 e R$ 4.399, respectivamente, no Brasil. O relançamento do Mega Drive estava marcado para junho, mas a entrega da pré-venda foi adiantada e agora o console será enviado aos compradores a partir desta semana. E junto com ele, a Tectoy relançará a fita do game Turma da Mônica na Terra dos Monstros. O cartucho terá encarte semelhante ao original. O jogo foi totalmente produzido pela distribuidora brasileira, tendo como base o título Wonder Boy in Monsterland, produzido com foco nos fliperamas em 1987. O acordo entre a Maurício de Souza Produções e a Tectoy exigiu algumas mudanças nos personagens, como a remoção da espada do jogo original para a adição do Coelho Sansão. Diferente do que vem acontecendo, este relançamento não adicionou nenhum conteúdo ou recebe melhorias gráficas. Ele volta até mesmo no exato formato em que foi lançado no século passado, em cartucho, que ainda será lançado neste ano. Na pré-venda, o novo Mega Drive custou R$ 400 e agora, nas lojas, será vendido por R$ 450. A caixa acompanha o console, cabos de vídeo, adaptador de tomada e também um controle nos moldes dos primeiros Mega Drives. O sistema contará com 20 jogos em um cartão SD, que podem ser adicionados com compras futuras. O Dia das Mães se aproxima e vem aquela dúvida de o que dar de presente para ela. Bom, tem uma empresa aí, um tal do site Pornhub, com uma sugestão bem fora do comum. Que tal presenteá-la com pornografia em realidade virtual? A novidade foi batizada de Mami's Special Glasses. Ai, que fofo! Trata-se de um cartão bastante simpático, com aquelas mensagens tradicionais que ela já cansou de receber todos os anos. O diferencial, contudo, é que o cartão vira um par de óculos de realidade virtual e traz um link para a pornografia. O conceito é basicamente aquilo que o Google já oferecia com o Cardboard, mas com essa roupagem meio comemorativa e irreverente que somente o portal de vídeos pornôs sabe oferecer. A intenção, segundo a empresa, é mostrar que você não vê sua mãe apenas como a mulher que lhe deu a vida, mas também como uma mulher com seus próprios direitos e desejos, e que a proposta é fazer com que o dia se transforme, na verdade, na melhor noite para ela. O mais interessante disso tudo é que os Mami's Special Glasses serão entregues para os usuários gratuitamente. O único problema é que o envio só estará disponível para os Estados Unidos. Que ousado! A Thales Alenia Space anunciou nesta sexta-feira o lançamento bem-sucedido do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, o SGDC. O equipamento foi desenvolvido pela Embraer e a Telebras para integrar a rede de comunicação brasileira, tanto para utilização governamental e operações de defesa, quanto para integrar a infraestrutura de acesso à internet. O objetivo do satélite é levar a rede a áreas remotas, onde o acesso por meio de banda larga ainda é difícil. Com estações de controle espalhadas por todo o território nacional, o SGDC é capaz de enviar dados a uma velocidade de até 57 GB por segundo a partir de uma tecnologia chamada HTS, que utiliza feixes multifocais para entrega direta dos dados. São 67 transponders de banda K e 5 de banda X operando no equipamento. A bordo do foguete Ariane 5, o satélite subiu às 18 horas e 50 minutos desta quinta-feira a partir de uma base na Guiana Francesa e foi liberado em órbita 28 minutos depois, funcionando sem problemas, apesar da chuva forte que atrasou os trabalhos em mais de uma hora. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, o custo de todo o trabalho foi de 2,7 bilhões de reais, quase o triplo do que foi projetado inicialmente. 10% da capacidade do satélite será usada pelo SUS, enquanto 7 mil escolas públicas utilizarão conexão em banda larga a partir de um contrato com a Telebrás. O Google falou um pouco mais sobre como funciona o processo de atualização do Maps, um de seus principais serviços que agora utiliza sistemas de inteligência artificial para atualizar listagens e adicionar informações sobre estabelecimentos automaticamente. A plataforma usa as fotos do Street View para obter um fluxo de informações atualizado e mais preciso sobre as localidades exibidas. A mágica acontece através do Deep Learning, espécie de sistema que faz com que a máquina aprenda a lidar com os dados da melhor forma na medida em que mais informações são obtidas. O algoritmo usado pelo Google é capaz de reconhecer números e letras, até mesmo a partir de fotos borradas, solucionar abreviações ou diferenciar placas de outros objetos do ambiente. Mais do que isso, o sistema também é capaz de melhorar as próprias imagens do Street View através de uma combinação de fatores. Uma mesma placa, por exemplo, pode aparecer borrada em uma imagem e clara em outra, com o algoritmo unindo as duas informações e alterando digitalmente a imagem para que as informações sejam visíveis. Apesar de todo o avanço, o Google reconhece que a missão está longe de chegar ao fim. A empresa disse que continua trabalhando nos algoritmos de inteligência artificial para garantir que as indicações estejam sempre corretas e sejam fiéis à realidade. E o 7 News de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode ficar por dentro de mais notícias do mundo da tecnologia. Confira nosso comparativo entre os gigantes LG G6 e iPhone 7 Plus. Overwatch é a nova franquia bilionária da Activision Blizzard. Facebook lança projeto de internet sem fio barata na Índia. Não esqueça que também estamos em todas as redes sociais, é só procurar por Canaltech com CH no final. Bom fim de semana! Tchau!